Poxa, não é nenhum mundo que eu tô destruído, não é meu anjo? Pra fazer o que? Filho de vídeo! Não é meu anjo? Olá! No vídeo de hoje a gente veio falar sobre um tema muito sério. Se você é dessas pessoas loucas, neuróticas, cismadas, você precisa ter cuidado. Porque você vai acabar matando a sua calopsita. Essa semana eu vi isso acontecer, não foi a primeira nem a segunda vez que eu vejo esse tipo de coisa acontecer. E eu quero relatar pra vocês como que isso acontece, pra vocês tomarem cuidado aí na casa de vocês. Primeiro a gente vai pôr o pio pra lá, né meu anjo? Porque o pio tá muito interessado nesse chinelo aqui. O chinelo já tá todo destruído, né meu anjo? Então o pio vai pra lá pra destruir o chinelo. A coisa toda acontece da seguinte forma. A pessoa compra uma calopsita e com a neura dela, com a loucura da cabeça dela, ela começa a ver coisas. Então a calopsita tá se coçando, por exemplo, e... Ah, minha calopsita tá com piolho. Minha calopsita tá com piolho, eu vou comprar um remédio pro piolho. Aí leva, vai na casa de aves, ah, eu preciso de um remédio pro piolho. A calopsita não tá com nada, ela tá apenas se coçando, que é uma coisa super natural. Eles fazem isso pra se limpar e a pessoa cisma, que a calopsita tá com alguma coisa. Vai lá e compra um remédio pra piolho ou pra ácaro. A pessoa cisma na cabeça dela que tem uma doença e que ela vai resolver a doença sozinha. Aí a pessoa vai, não consulta o veterinário, nada. Vai num lugar, compra o medicamento e começa a dar o medicamento pra calopsita, que não tem nada. E aí a calopsita tem uma intoxicação, por exemplo, tem algum revertério lá do medicamento. E aí a calopsita começa a ficar quieta, ficar encorujada, ficar com sintomas de que não tá bem, né? Aí a pessoa começa. Ah, pronto, meu Deus, essa calopsita toda hora fica doente. Aí, agora tá doente de novo. Tá doente, vou ter que comprar um antibiótico. De novo, não leva a calopsita num veterinário, não vê o que ela tem e vai na casa de bicho pra comprar antibiótico. Só, gente, que se a pessoa tem pelo menos o ensino fundamental, ela deveria saber que antibiótico é para bactéria. E se você der um antibiótico sem saber que bactéria que é, sem necessidade, você está prejudicando a saúde da sua ave. Aí o que a pessoa faz? Vai lá na casa de ração e compra um antibiótico. Ah, minha calopsita tá doente. Aí o moço da casa de ração fala, vou te passar um antibiótico. Sabe nem o que ela tem, de passar um antibiótico. Como se o antibiótico fosse um remédio milagroso, que curasse todas as doenças, que a pessoa não sabe nem que doença que é, mas passa o antibiótico. Aí começa a dar antibiótico para a calopsita. E aí o antibiótico deixa a saúde da calopsita pior, não resolve o problema que ela tem, porque não é aquele. E aí a calopsita começa a ficar pior. Ah, minha calopsita agora tá com não sei o que. E aí a pessoa começa a ver a calopsita daquele jeito, tá triste. Ah, minha calopsita, ela tá piorando e tá não sei o que. E realmente tá piorando. Por quê? Porque ela tinha alguma doença? Não, porque a pessoa tá matando a calopsita dela. E aí, o que acontece? A calopsita morre. Aí a pessoa fala lá. Falei, minha calopsita tava muito doente, ela tava muito mal, sabia, ela morreu. Ou seja, a calopsita morreu, gente? Não. A pessoa matou a calopsita dela. É isso mesmo. As pessoas estão matando as calopsitas pela loucura da cabeça delas. Essa semana eu vi isso acontecer. Eu falei com a moça. Todo dia ela me mandava uma mensagem. Bruna, minha calopsita tá com não sei o que. Eu falei, olha, tem que ver a alimentação. Ah, não. Eu vou dar um remédio pra não sei o que, pra diarreia. Eu falei, tem que ver a alimentação dela. Essa alimentação dela tá ruim. E às vezes, gente, não tem nada demais. A pessoa surta. A pessoa começa a dar remédio que não era pra dar. A pessoa começa a piorar a saúde da ave por conta dela. E aí, isso aconteceu essa semana. Eu tô vendo a menina me falar. Minha calopsita tá com isso. E eu falando. E eu orientando. Olha a alimentação. Olha tal coisa. Não fica dando remédio à toa. Não vai dar remédio na sua cabeça. E eu orientando. Aí chegou uma hora e eu falei, você vai matar a sua calopsita. É isso que vai acontecer. Você está matando essa calopsita. Não deu outra. O que aconteceu? No dia seguinte, ela me mandou mensagem que a calopsita tinha morrido. Morreu não. Ela matou a calopsita dela. Então, gente, vamos parar de inventar a doença. Ah, tá coçando, tá com piolho. Ah, tá não sei o que. Tá com ácaro. Não é assim, gente, que funciona. As calopsitas se coçam. Isso é normal. Elas têm várias coisas que são normais. Não inventam de dar remédio da sua cabeça sem consultar um veterinário ou uma pessoa especialista. Não vá pedir remédio em casa de ração pro moço que trabalha na casa de ração. Esse moço não entende nada de aves. Não vá pedir remédio pro seu tio que cria canário da terra ilegalmente. Não vá fazer isso que você vai matar a sua calopsita. Pra vocês terem ideia, essa menina chegou ao ponto de me falar, Ah, aqui em casa tem nistatina, que é um anti-inflamatório. Eu falei, nistatina é um remédio pra fungo? E a sua calopsita não está com fungo? Ou seja, a pessoa começou a dar remédio que ela tinha na casa dela, que ela achava que era pra uma outra coisa, que a calopsita também não tinha. Matou a calopsita. Provavelmente intoxicada de tanto medicamento. Isso, gente, não é a primeira vez que eu vejo. E toda vez eu falo, você vai matar a sua calopsita. Teve isso uns meses atrás com um menino também no Facebook. Falei, você vai matar a sua calopsita. O que aconteceu? A calopsita morreu. A pessoa me manda mensagem. Ah, minha calopsita morreu. A pessoa... Gente, pra mim isso é uma doença da cabeça da pessoa, sabe? Eu fico muito preocupada porque as pessoas ficam vendo calopsitas na internet, vêm aqui no YouTube e... Ah, que lindo, eu vou comprar uma calopsita, eu quero ter uma calopsita também. Não é esse o motivo, gente. As pessoas estão comprando bichos, aves, calopsitas por motivos errados. Não é porque você viu na internet que é lindo que você deve ter uma calopsita, não. Esse não é o motivo correto pra você ter uma ave. Aí toda vez que eu recebo uma mensagem, Brena, eu comprei uma calopsita por causa do pituco. Brena, eu comprei uma calopsita porque eu vi os seus vídeos. Não, você tá fazendo isso errado. Você não deve comprar uma calopsita porque você viu o pituco, porque você viu meus vídeos. Não deve. Quem que deve ter calopsita, gente? Quem tem amor pelos bichos, quem tem paciência, quem sabe cuidar, quem tem recursos pra levar no veterinário. Outro dia tinha uma pessoa que tava me falando que... Ah, eu quero comprar uma calopsita, mas é até 40 reais. Eu falei, não existe calopsita de 4 reais. Ah, não, mas eu não posso pagar mais. Eu falei, se você não pode pagar mais, é melhor você não ter nenhuma calopsita, porque como é que vai fazer na hora que ela ficar doente? E o veterinário é caro. Ele não vai achar um veterinário de 40 reais. E se ele achar, provavelmente ele não vai querer pagar. Então pra que que essa pessoa tem aves? Mas é isso, gente. Eu fico até nervosa com essas histórias, sabe? Teve uma pessoa que comentou num vídeo meu, o vídeo tinha 7 minutos. Ah, esse vídeo é longo, você fala demais. Uma pessoa que não tem paciência pra assistir um vídeo de 7 minutos, vocês acham que essa pessoa tem paciência pra ter aves, gente? Pra ter qualquer bicho? Então as pessoas precisam parar de ter bicho, porque elas viram no YouTube e acharam bonitinho. Elas viram não sei qual bicho e acharam bonitinho. Não é assim, gente. Não é assim. Um bicho precisa de cuidados, um bicho vai precisar de veterinário, um bicho vai precisar de tudo. É igual o ser humano. Então é isso, gente. Depois desse desabafo, depois de até suar o bigode aqui, essa riqueza, coisa mais linda do mundo suando o bigode, a gente vai buscar o Piu também pra ele se despedir. Vamos pedir pro pessoal, meu anjo. O que que a gente vai pedir? Pro pessoal clicar em gostei nesse vídeo pra gente, ajudar a divulgar esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais e voltar aqui toda quarta-feira, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Não é, meu anjo? O Piu e o chinelinho do Piu, né, meu anjo? Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Por que que a mãe tá segurando esse chinelo aqui, meu anjo? Porque o Piu gosta de chinelo, gente. Só que ele destrói o chinelo todo. Olha aqui a situação do chinelo. Tá todo destruído, não é, meu anjo? É. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.